Bom, parte 3, né? Fazer o que? Toda hora. Ficar parando. Né, like? Né, like? Bom, vocês vão precisar de uma tesoura, né? Isso aqui é uma tesoura meio grande, eu não consegui achar a minha. E fita, que vocês vão recortar essas bordas aqui pra ficar certinho. Eu vou recortar e eu já volto. Mais ou menos assim, galera. Vocês vão fazer mais ou menos assim, tá? Pronto, vocês vão ter que colar sem atrapalhar o dedão. Daí vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão fazer assim, gente. Vocês vão passar a fita aqui. Vocês vão recortar um tiquinho do papel que você recortou, né? O papel que sobrou. E vão fazer assim. Depois é só fazer isso aqui. Aí, gente. Pronto. Vocês vão colocar uma fita aqui em cima. Depois é só colar. Aqui, gente. Tô no meu quarto. Vocês vão pegar isso daqui e colar. Aqui, ó. Eu vou colar aqui. Vou colar aqui. Porque pra mim... É o modo mais... Prático. Aí, gente. Inscreva-se. Pronto. Se vocês gostaram desse... Tutorial, vamos dizer, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Se inscreve no canal. E dá o like. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.